Segredos da magia de Umbanda e Quimbanda, WW da Mata e Silva, Mestre Apacani, 2ª edição, Livraria Freitas Bastos. Sobre a chamada Cachoeira de Coroa Grande, Tinguçu, e a patética ignorância dos babás homens e das babás mulheres que para lá acorrem. Chegou a vez de esclarecermos algo sobre essa tão popular e famosa Cachoeira de Coroa Grande. E isso fazemos em atendimento a centenas de pedidos de informações relativas ao valor ou ao nível dos trabalhos ou dos ritos que ali praticam os chamados de Umbandistas. Devemos esclarecer aos de maior entendimento que é simplesmente patética a maneira pela qual essa maioria dos ditos como babás de terreiro, homens e mulheres, pretendem cultuar as forças da natureza pura em relação com as correntes vibratórias de Umbanda. Quem já foi a essa cachoeira, tendo um certo discernimento sobre as correntes mágicas e espiríticas próprias da Umbanda, deve ter verificado que por lá fazem de tudo, menos Umbanda. Neste livrinho estamos explicando o que são os sítios de reajustamento vibratório da corrente astral de Umbanda, inclusive a cachoeira, que por várias razões ou fatores de ordem mágica e científica, que não queremos explicar agora. É o mais puro dentre todos. Assim façamos de mais essa resposta uma sequência do que já foi dito. Para frisarmos de imediato e de princípio que se alguém é médium de caboclo e preto velho, um veículo de fato, deve saber com toda clareza, porque eles já devem ter ensinado, que as cachoeiras, as matas, os rios, as pedreiras, as praias limpas, etc., são sítios ou zonas consagradas por mercedo astral superior à corrente de astral de Umbanda e, portanto, são núcleos eletromagnéticos próprios aos reajustamentos vibratórios de toda sua faixa fim, isto é, dos encarnados e desencarnados. Então, sendo ambientes da natureza limpa, especialmente selecionadas para esta finalidade, não podem ser, não podem servir de ponto de atração para os espíritos inferiores, que por lá não têm permissão de fazer morada. Por quê? A. Sendo zonas limpas, exercem repulsão vibratória sobre esses citados espíritos inferiores, atrasados, marginais do baixo astral, enfim, sobre tudo que se possa enquadrar como quiumba, etc. Desde que não sejam infestadas, poluídas pelas baixas práticas e consequentes atrações afins das humanas criaturas que assim procedem. B. Essas ditas zonas têm guardiões próprios da citada corrente astral de Umbanda, que os colocam como sentinelas, vistos serem pontos de reunião, de intercâmbio vibratório, de manipulações especiais de alta magia, etc. Isto bem entendido, podemos já definir diretamente no que infelizmente transformaram essa maravilhosa cachoeira de coroa grande. Sujaram a pureza natural desse belíssimo sítio vibratório, posto que criaram dentro dela um infernal pântano do astral inferior. Infeliz do filho de fé ingênuo, ignorante, que se submeter a afirmações de cabeça por ali. Sai com ela contaminada de larvas da pior espécie. E não é preciso ser nenhum doutor da lei para entender o que acabamos de afirmar. Se não, vejamos ligeiramente. Logo na entrada acumularam uma Nauzebunda e pretensa Tronqueira de Exu, onde se vê em depósito como oferendas, é claro, cachaça, dendê, panelas e alguidar de barro, muitos com sangue ou carnes sangrentas, pipocas, charutos e velas em profusão, bruxas de pano, crivadas de alfinetes. E mais, ossos, fitas, dentes de animais, farofas, tudo isso ainda encambulhada com outros apetrechos de mais baixa magia. Isso logo na entrada desse pântano, onde qualquer irmão médium de aura limpa deve se sentir mal, psiquicamente, nauseado. Porque deve sentir, pressentir, sua sensibilidade acusará ser aquilo, essa pretensa Tronqueira, clamorosa ofensa até aos próprios Exus, nada mais, nada menos do que um monturo de baixas vibrações, que logo nessa passagem irradia fluidos deletérios para todo lado. Então, passando-se por esse monturo, para seguir a cachoeira propriamente dita, tem-se a viva impressão de se ter penetrado num cemitério de fetiches, ou melhor, numa espécie de cavernas de Omulum, tal a quantidade de materiais grosseiros, inferiores, em completo desajuste com a natureza do ambiente vibratório de uma cachoeira. As panelas, os alguidares, as bruxas de pano e de barro, as mais disparatadas e esquisitas comidas de santo, de mistura com as carnes sangrentas, o sangue puro, etc. Por ali se constata em tamanha profusão e por toda parte que não sabemos descrever melhor do que estamos fazendo. É um quadro vivo que nos faz pensar estarmos mesmo no reino astral da Quimbanda. Tudo isso assim é ou compõe o que se diz ou se entende como a cachoeira de coroa grande, onde as babás e os babás vão fazer cabeças, batismos, amacis, lavagens, preceitos, oferendas e os mais diversos trabalhos para fins confessáveis e inconfessáveis. Em suma, poluíram estupidamente essa zona vibratória e de há muito passou a ser apenas um charco da Quimbanda. Visto os guardiões, as sentinelas da pura corrente astral de Umbanda terem se retirado de lá, dando cumprimento às ordens de cima. E agora? Agora ainda vem o patético da coisa. Os terreiros, quando por lá vão chegando, maior parte de elementos femininos, porque a supremacia na Umbanda agora está com as babás mulheres, numa proporção mais ou menos de 70% a 30% de homens. Logo se aboletam num canto qualquer, colocam algumas estátuas de santo em cima das pedras, acendem velas, batem palmas, batem os bombos, começam o samba e a cantoria, para em seguida rapidamente mesmo baixarem os caboclos, as sereias, os xangôs, as oxuns, as nanãs, etc. Tudo de charutão na boca. Samba dali, samba daqui, gritos, brados, urros, gemidos, etc. Assim começam todos a função, ou os rituais. Daí processam as mais infantis preparações, ou mais patéticos e esquisitos batismos, ou lavagens de cabeça, sem procurarem saber ao menos o que os terreiros estão fazendo logo acima uns dos outros, para saber se podem operar em relação com o que estão praticando. Sim, é patética, é crucial a ignorância desses nossos irmãos de faixa, porque pudemos verificar várias vezes, enquanto, por exemplo, certa babá lavava a cabeça de sua filha de santo, e outra batizava uma criancinha de meses de idade, noutro terreiro acima processavam trabalhos pesados, etc. Portanto, perto, nas mesmas águas. Isto, nesse aspecto, porém, há outros piores, inclusive esse. Os namorados, os casais, nessas mesmas águas, vão se deleitar, fugindo ao calor, etc. Dar expressão às suas condições emocionais, e, digamos logo, dão também, por um canto ou por outro, expansão a certos estímulos sexuais. Ao mesmo tempo que olham divertidos zombeteiros mesmo para os terreiros com as suas práticas. Sim, pudemos perceber essas coisinhas também. Vocês estão cegos, irmãos? Ora, como se pode proceder de sã consciência, a não ser por canastrice, cegueira espiritual, ignorância crassa, ingenuidade, fanatismo bruto, etc., a certa maciz, a determinados preceitos que devem ser seríssimos atos de magia vibratória nos reajustamentos, numa zona onde tudo isso existe, se processa? Onde impera a influência do baixo astral que os homens quimbandeiros, catimbozeiros e candombeístas atraíram em consequência, lá ficaram, fizeram morada? Onde estão os tão decantados guias e protetores, ou mesmo os tais orixás, desses tais babalaós, dessas tais babás mulheres, que permitem essas coisas todas, feitas assim naquelas condições, nessa coroa grande? Prezados irmãos, leitores e umbandistas, mais uma vez um conselho, podem ir às cachoeiras, ninguém tem nada com isso, porém escolham as de zonas limpas, onde não se encontram ainda as sujeiras citadas. A cachoeira de coroa grande não serve mais, não é mais um sítio ou zona aprovada pela corrente astral de Umbanda, foi cancelada por tempo indeterminado, como sítio de reajustamento vibratório desta corrente. Essa é a verdade, quem tiver caboclo ou preto velho de fato e de direito, pode se interar disso. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.